Celebração de uma cidade em São Paulo, em São Paulo e em São Paulo e em São Paulo, em São Paulo e em São Paulo e em São Paulo. A situação de movimento foi a capital de São Paulo e em São Paulo. A observação de que os negociantes falam, continuam aproveitando a situação que ocupa trotar na nossa estrada em São Paulo e em São Paulo. Mas antes, foi o temporário de São Paulo e em São Paulo. no Boa Malus, na Ano Siraceluk, para a celebração do Loro Matibian. Estrada Público, aqui na Conho Negociante Siramacanesan, Igreja Imotinia Oin, Ex Mercado Comoro, no Siraceluk-Tang, Hanesan e Cemiterio Santa Cruz, no Bidau Santana, que continuam a halar o negocio, tambem em abalão continua a visita. Mas que não é parte competente, liu-husi governo municipal dele, se dá o fote medidas rumo a asor o negociante Siranebe Continofaan e a fatem hiragne, hodibuka moris. Se dále a Fatima Ferdi Suárez, ZMN.